A Máquina de Lava Roupa Eu troquei numa camela Deixe quem quiser falar Mamãe, se dá bem com ela Mamãe, se dá bem com ela Troquei a geladeira numa batada Minha blusa de maio no jimbão O meu filtro chinês no furrão O meu chapéu de pareta no de baia Minha moto num burro de cancá E o revólver numa baleadeira O tapete cortado numa esteira E uma jarra de prata cor coringa Deu risco escocês e rei por filha E a guitarra de viola de madeira A Máquina de Lava Roupa Eu troquei numa camela Deixe quem quiser falar Mamãe, se dá bem com ela Mamãe, se dá bem A lasanha gostosa no almoço Eu consegui coragem pra trocar Por puxada e carne pra assar Vou comendo com bem menor esforço Troquei quigo com carne de pescoço Tocarina branquinha com o rapé E o sapato caríssimo do meu pé Troquei numa alveio gata de rabicho Faço isso com carne do capricho Ser feliz, eu espero e tenho fé A Máquina da Lava Roupa Eu troquei numa agonela Deixe quem quiser falar Mamãe, se dá bem Ela, mamãe, se dá bem Troquei a geladeira numa latada Minha lusa de naiva no jimbão O meu filtro chinês por um forrão O meu chapéu de baeta no de baia Minha moto no bumbum do teu gai Melhor revolver numa bariadeira O tapete cortado numa esteira E uma jarra de prata por moringa Meu risco escocês e rei por pinga E a guitarra e viola de madeira A Máquina da Lava Roupa Eu troquei numa galela Deixe quem quiser falar Mamãe, se dá bem com ela Mamãe, se dá bem A lasanha gostosa do almoço Eu consegui coragem pra trocar Vou puxar, vou puxar e carne pra assar Vou comendo um bem menor esforço Troquei vida por carne de pescoço Vou cair na branquinha do rapé E o sapato caríssimo do meu pé Troquei numa altercada de ramejo Faço isso com carne, com capricho Seis meninos eu espero e tenho fé A Máquina da Lava Roupa Eu troquei numa galela Deixe quem quiser falar Mamãe, se dá bem com ela Mamãe, se dá bem com ela Mamãe, se dá bem com ela A Máquina da Lava Roupa